Fala galera aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando especificamente do filme de Kimetsu no Yaiba na Netflix Eu tive informações aí recentemente e eu preciso passar para todos vocês Por isso fiquem até o final do vídeo, deixa aquele likezão maroto Se inscreva no canal você que não é inscrito e ativa o sininho E galera compartilha esse vídeo com todos os seus amigos No grupo do Whatsapp, Facebook e até mesmo no Twitter Beleza? A meta de likes para esse vídeo galera é de 100 likes e de 1000 visualizações E 100 comentários para o Youtube estar notificando as outras pessoas E também compartilhando com outras pessoas Beleza? Falado tudo isso galera, bora começar Galera, recentemente na nossa sexta-feira 13 tivemos uma bênção Sim, tivemos aí o filme de Kimetsu no Yaiba disponível na Funimation E também tivemos em outros locais, assim como eu falei em um vídeo meu Nos últimos vídeos meus falando do filme de Kimetsu no Yaiba Mas a grande questão, a grande pergunta seria Quando será lançado na Netflix? Porque a maioria dos fãs de anime aí tem a Netflix mais instalada em seu celular Do que até mesmo a Crunch ou a Funimation Eu até mesmo fiz recentemente uma pesquisa aqui no meu canal E a maioria das pessoas tem Netflix aí no seu celular Mais do que a Crunch ou a Funimation ou qualquer outro aplicativo Por que? Reexplicando rapidinho Porque no caso aí a Netflix ela trabalha bastante com série E não só com série, eles resolveram entrar no mundo dos animes E trouxe e está trazendo bastante anime famoso E bastante animes novos E o que eu quero dizer com isso? No caso eles querem trazer público de todos os lados Quem curte série, quem curte anime Enfim, é isso que a Netflix faz e é isso que a Netflix está fazendo E por isso as pessoas aí estão tendo a Netflix em seu celular Mas o que foca aí no caso o filme de Kimetsu no Yaiba na Netflix? Então galera, o que acontece? Como eu expliquei em uns vídeos meus anteriores A Funimation ela reteve exclusividade O que seria isso? Reter exclusividade é a primeira a passar E ela tem um tempo ainda de transmissão Para ser a única a transmitir o filme Então digamos assim galera No caso foi dia 13 de agosto Que a Funimation iniciou a transmissão do filme Então digamos que eles teriam um mês Até 13 de setembro Para estar transmitindo o filme exclusivamente Só nessa plataforma de streamer E depois de um mês As outras plataformas retentoras Aí poderiam transmitir No caso seria a Crunch Ou seria a Netflix Entre outros Eles poderiam estar transmitindo aí O filme de Kimetsu no Yaiba Eu li recentemente galera Um dos inscritos do canal Mandou pra mim um site Aí fala o que fala sobre animes Enfim, no caso um blog Eu fui instalando E eles estavam dando aí Em média que seria em outubro O lançamento do filme de Kimetsu no Yaiba Na Netflix Mas assim Eu ficaria galera Com setembro No caso pelo fato também De outubro Estar lançando a segunda temporada Eu focaria primeiramente Em setembro O filme aparecer aí Dublado Na Netflix Então assim Vamos ficar com esse mente Daqui ao mês Possivelmente Podemos ter o filme de Kimetsu no Yaiba O Yaiba Dublado Na Netflix Ah Bucky No caso é uma teoria Sim É uma teoria minha Mas galera Quem é antigo aqui no canal Sabe que eu sempre acerto Nas minhas teorias Tanto que quando saiu no cinema Eu falei Galera Quando sair do cinema Em agosto Já vai ser transmitido No filme aí Tranquilo Para todos nós Dublado Direitinho E foi isso que aconteceu No dia 13 de agosto Foi transmitido O filme dublado Então assim Vamos focar Todo mundo em setembro Com mente aí Na Netflix Com o pensamento Que o filme vai passar lá Dublado E galera Quem não assistiu O filme Está uma maravilha E quem assistiu Também eu queria pedir Para você deixar O seu comentário Sobre o filme dublado Que você assistiu Qual foi a sua nota O que te deixou emocionado Pode colocar aí galera No comentário Senta o dedo aí No comentário E fala o que você achou Do filme dublado Que todos nós Assistimos nesse final de semana Então é basicamente isso galera Eu só vou mandar um salve Rapidinho pro pessoal aí Que comentou No meu vídeo anterior Um salve para o Braiano BR On the line YT Para o Ragna AMVs Para o Jefferson Silva Para o Diego Zetula Para o Iago Maker Para o Cairode Para o João Vitor Para o Estúdios Paulo Gancha Game Para o Anderson Sam Ponto V2 Para o Diego Guilherme Para o Diogo Games Para o Emanuel Bezerra E o Último aí Diogo Um abraço E um salve Para todos Vocês Se vocês quiserem Salve galera É só também Deixar aí O seu comentário Que eu vou estar Mandando salve Para algumas pessoas Que comentou No vídeo Beleza galera Então é basicamente Isso Eu vou ficando por aqui Um abraço Do Buck Até o próximo vídeo E Tchau Tchau